Oi gente, Pânico 6 em 60 segundos ou menos, Terrorzão dos Bons, filme de fã pra fã, parece uma fanfic até, os caras falam, ah vamos pirar, piraram, fizeram roteiro, tem morte pra caramba, muita morte boa, muito sangue, os personagens são ótimos, muito bem escritos, você sabe quem é quem exatamente, não se perde, as surpresas são boas, eu não sou super fã da franquia do Pânico, mas pra quem é, esse filme assim é uma glória, o que você vai vendo durante o filme é tipo, uau, imagino fazer um filme nesse nível do Hellraiser, por exemplo, se bem que já teve alguma coisa parecida, mas esse é bom, ó, sangue, 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 morte, morte, se joga. E é estrelado pela Melissa Barreira, já é, né?